o seguinte continuando a nossa playlist que eu tô fazendo aqui no YouTube você percebeu espero que sim a playlist tá aqui na descrição onde eu te ensino é as músicas que o Henrique Juliano tá passando tá bom espero que eu consigo fazer todas na verdade eu consigo fazer todas mas o mais difícil é explicar seguinte agora a música é minha cópia atual se você não viu as outras cara deixa aqui já a playlist na descrição para você já conferir e começar a aprender a tocar todas as músicas na frente de todo mundo eles vão lá dividir a música que em três partes minha cópia atual beleza não vai ter pensando tomo original põe um capotracha aqui ó então como eu vou te ensinar beleza se você não tiver capotracha também não vai exportar diferente das outras músicas essa aqui é um ritmo para ela inteira beleza que é o seguinte fazer o dó de exemplo é um para baixo duas para cima não para baixo mais duas para cima e uma para baixo pronto só isso aí fica assim a batida vamos fazer mais lento para você acompanhar comigo beleza bem fácil qualquer coisa volta ao um pouquinho e vai ver a tom de mim que eu vou usar tá por isso que eu eu sugeri você botar o capotracha aqui beleza primeira parte são dois acordes duas batidas dois ritmos desse que eu te passei em cada corte basicamente isso para mim assim a lembrando que vai começar com lá maior depois menor beleza não sei se eu passei os acordes aí não passei os acordes eu acho que não presta atenção lá a maior e me maior beleza esses dois acordes como eu falei tá vai começar com a maior a partir da terceira parte ele canta vi que ele e não sei o que começou a usar o boné essa segunda parte tá agora eu vou te passá-la aqui a batida permanece como eu falei no começo do vídeo uma batida para a música inteira tá bom agora vamos fazer fa sustenido menor dessa forma aqui ó beleza dó sustenido menor que é dessa forma aqui ó revisa de tocar sexta e quarta corda depois você vai repetir de novo faça sustenido menor e o dó sustenido menor de novo fechou fica mais ou menos assim ó faça sustenido menor depois volta para o faça sustenido menor depois do dó sustenido menor beleza depois do lá maior depois vem para o si maior que vai ser esse esse maior aqui ó por favor se você souber fazer alguma pressão pode também e por último e maior essa é a sequência na segunda parte presta atenção no faça sustenido menor no dó sustenido menor e no faça sustenido menor e no dó sustenido menor de novo nas quatro repetições nas duas repetições vai tocar duas vezes o mesmo ritmo beleza? mais ou menos assim ó uma duas aí para o um aí repete de novo uma duas uma duas depois aqui vai entrar o seguinte vai fazer o lá maior tocar o ritmo uma vez depois do si maior é tocar só 1 para baixo e depois vem para o mi maior tá e toca o ritmo uma vez depois vai preparar para o refrão se não me engano vai tocar oito vezes para baixo ó um dois três quatro cinco seis sete oito essa necessidade beleza? vou tocar a segunda parte aqui para você ver e aí o que é que ele me deixou tá? começou a usar boneco só sai de que pus a freio não dá a gente é a corrente no pescoço igualzinho ao que eu comprei não sei da cara mas ele não percebeu tá parecendo alguém que eu conheço e ó e ó um dois três quatro seis seis sete oito beleza? a partir daí vai entrar a terceira parte não é isso? terceira parte vai ser o seguinte vai ser lá maior depois Dó sustenido menor depois Fá sustenido menor depois o Lá maior de novo por último Si maior beleza? no Lá maior no Dó sustenido menor no Fá sustenido menor vai tocar o ritmo duas vezes em cada acorde beleza? no outro Lá maior que é lá na frente vai tocar uma vez e no Si maior vai tocar oito vezes para baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beleza? que é para repetir o refrão tá bom? fica mais ou menos assim essa parte faz emissão com essa necessidade de encontrar o outro eu é prova de saudade se nunca me esqueceu vai beijando o olho aberto a minha volta virtual porque se fechar o olho vai pensar no original 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de encontrar o outro eu é prova de saudade no finalzinho lá no finalzinho bem miudinho ele canta que por acaso sou eu depois vai fazer Lá maior e Mi maior uma vez em cada acorde e ritmo admito que não lembro muito bem como é essa parte mas está escrito ali mas você faz isso tá bom? que por acaso sou eu beleza? bem fácil beleza? não tem segredo, tá? a maioria das vezes eu improviso o esquema quero que você seja assim também vou cantar uma música aqui agora completa pra você ver como vai ficar comenta aí que você vai achar na aula o que você achou e se você conseguiu tocar também beleza? e por acaso eu pergunto mesmo para ele e por acaso eu vou ter algumas coisas nele eu vi que ele deixou a barba e começou a usar boné é a corrente no pescoço e a luzinha que me deu já me dava esquina na cara mas ele não percebeu tá parecendo alguém que eu conheço alguém que eu essa necessidade de encontrar um outro eu é prova de saudade que você nunca me esqueceu vai beijando de olho aberto minha cópia atual porque se fechar o vai pensar no original essa necessidade de encontrar um novo eu é prova de saudade vai beijando de olho aberto minha cópia original porque se fechar o vai pensar no original que por acaso sou eu beleza? se tu gostou, cara deixa um like se tu não gostou deixa um dislike se eu te ajudei se você conseguir tocar comenta aí embaixo pra eu saber beleza? é muito importante pra mim beleza? se inscreve no canal pra receber vídeo segunda, quarta e sexta tá bom? às vezes quarta e sexta às vezes não às vezes sim às vezes outros dias tá? o importante é que eu apareça aqui toda semana um grande abraço e até a próxima tá? 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 Obrigado.